Bituca, você não pode comer pão. Eu não tô sabendo disso, não. Você tá com gases. Eu não tô, não. A veterinária que falou. A veterinária disse que você tá com gases, você não pode comer carboidrato, Bituca. É pra mim derrembro. Eu não sei nem porque que eu discuto com você. Não sei porque que eu discuto. Discute porque é troca. Ah, é só mesmo, só mesmo. É minha palavra final, você não vai comer pão. Pau mandado. Você me chamou de quê? Pau mandado. Repete. Pau mandado. Ai, Bituca, eu tô perdendo minha paciência com você. Eu vou contar pro teu pai. Me dá isso.